M.C.O.C. É o Pipo no beat né, tá difícil de pegar o homem Só hit bravo, só pedrada, só diamante, pega lá Oh meu Deus, obrigado por essa família Pelo nosso pão de cada dia Que um dia nossa estrela brilha Que um dia nossa estrela brilha Nasci na favela entre bicos e viela Luto pela minha família, mato e morro por ela Vário menor que cê perde, trafico é tipo uma febre A mulher querer dinheiro igual um vampiro quer sangue Quantas vezes eu caí, só Deus me fez levantar Todo dia eu agradeço a ele por me abençoar A minha fé move montanhas Fazer minha frase uma mente presa Favela só cria, sempre agindo na pureza Sempre agindo na pureza é o lema Mas se é um pelo outro já não tenho a certeza Confiei naquela mina que é a mãe da minha filha Quase dei a minha vida mó doileira A bonita na maior cara de pau Me fudeu, me deixou mal Tirou minha filha de mim Com três meses e para quatro Era fato que um dia na minha vida eu ia escrever isso daqui Hoje em dia tanto faz Aqui se faz, aqui se paga com seus pais Não quero guerra porque luto pela paz Só que esse golpe de estado foi demais A Nicole vai crescer, vai saber de mim Favela só cria, Guarabu minha família Oh meu Deus, obrigado por essa família Pelo nosso pão de cada dia Que um dia nossa estrela brilha E um dia nossa estrela brilha Eu vi o mal, segui em outra direção Sempre pensei em tudo são que faz Amanhã é um novo dia Presenciei o vício, crime e a prostituição Do que você só vê na sua televisão E Alexandre, pensa no moleque bom As 16 tava no crime lá com fuzil na mão junto do Dudu Pensa só a situação, dois cria meu no mesmo dia Morreu na operação, lágrimas cai Pra Deus eu peço proteção Ora no joelho no chão Peço que a maldade acabe Porque eu cansei de ver vários dos meus irmãos Podia ser jogador ali na criminalidade Oh pai Um dia eu vou virar exemplo E vou fazer todo se espelhar em mim Porque eu sei que ainda dá tempo Porque eu sei que ainda dá tempo Hoje ela sabe vai dançar com dança Mesmo no perrengue eu não perdi a esperança Se eu separei meu medo, hoje foi ontem Os Caio Santo apresentou o microfone Antigamente eu vivia na grota Mas graças a Deus agora é só progresso E praqueles que queriam minha morte Vai bater palma para o meu sucesso Tava mal na voz Oh meu Deus Obrigado por essa família Pelo nosso pão de cada dia Que um dia a nossa estrela brilha Aquele pique Olha só mas quem diria Vim lá de Madureira e parei aqui na ilha E hoje construí minha família Que coisa linda Me peguei sorrindo lembrando da minha filha E pra toda a armaria de todo o Brasil Que já passaram fome Que já passaram frio Que o estado oprimiu e fingiu que não viu E hoje o seu filho porta um fuzil E ela chora de preocupação Ajoelhada pede em oração Me perdoa mãe não foi a intenção Jamais De um dia trazer problema E ela chora de preocupação Me desculpa mãe senhora tem razão O Marco olha MC vai te passar visão PH Vida do crime não é cinema Não é cinema Vida do crime não é cinema Problemas passados eu deixei pro ontem Tudo fica melhor vendo a gente crescer Baby vem comigo que eu te deixo tão bem Cê sabe quanto tempo eu não tenho a perder Cê sabe quanto tempo eu não tenho a perder Fogo no shimami que tem de montão Skank tá na sede eu baqueando de XR Antigamente encontrava o Salomão Agora no estúdio só rap fortalece Cê sabe quanto tempo eu não tenho a perder Então não, 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 não Vida da sul subiu no baile do Dendê